Eita Jelinov, só pra mim saber se eu confio ou não Inicio da rodada Confia não, tem jogado essa porra aqui de... Eu só pedi, não pedi Dá pra tomar mais 3 rounds, dá pra tomar mais 3 rounds de Alpha não, de Brava não, tá ligado Nade Rampa fala, Nade Rampa fala O que eu fazei? Tá bom Tá onde, Coins? Dentro do Bombe? Dentro do Bombe? Beleza Dá a visa, velho Tem Rampa, tem alguns Rampa, mano Vai, vai ser A, vai ser A Tem 2 Rampa, tem 2B Vai ser A, vai ser A É, vê se tá de falta Não, não tá, eu tô marcando aqui Tem um Red, tem um Red, mano, eu não posso faltar Tô janela, tô janela Tô janela Vai passar janela, vai passar janela aí agora, vai passar aí, velho Fica, fica, fica Eu tô de 5 e 7, me lembra de tirar Não, não mata não Tá aqui na janela Tem 1 Rampa Fica na porta, deve ter Tô, vai lá Não, não pega essa L9, cara Não pega essa PT, quer dizer Boa Tomou tiro no peito lá no container Vai essa ninja aqui, viado, ó Tomou mais tiro aí Ah, é! Tomou um esgoto Arrissado Ai, vai morrer, vai morrer Tô com a medida, pai Tô com a medida, pai Tô com a medida Tô com a medida Guitinho, Guitinho, Guitinho Guitinho, a hora que você morrer, você já vai no... Não, 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 viado Volta, 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 volta Volta, 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 volta Aí Início da rodada O foda é que eu tenho que colocar a pente lá, mano Não, abre não, viado Deixa ele abrir Abriu um, caminhado Tem 2 banheiros Um deles caminhado Tomou um tiro Fazer nem de rampa, hein Tem um lá Tem 2 rampa aqui, pelo menos Tem o meio de rampa Vou fazer meio Passa lá pra esquerda, escala Passa pra lá E o... Volta O outro Banheiro É aqui Na direita Tem um baixo da rampa Os Aranda aqui, juve Banheiro 1 L9 E rampa eu peguei o bairro o rampa sei lá tá por aí tá banheiro tá banheiro banheiro mesmo ah tá banheiro de fora de mim aí abre rampa aí abre rampa eu abri velho eu abri velho só que ele não abriu em mim ele não ia abrir você que eu ia matar ele ele ia ser obrigado ele ia ser obrigado tá ligado entendi mas é que você falou para mim abrir tipo falar come ele que aí eu ia correndo lá entendeu mas eu entendi depois você falou já tô dando bomb aqui em direita direita do banheiro nada por enquanto embaixo 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 tem um resto não 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 cai ainda dois embaixo da rampa tem a tem um a tem um bar neite eu tô com meia vida viu embaixo da rampa um banheiro valorizando tá na vantagem e aí meu deus do céu eu dei tiro em um mano para mim tá bem meado pode fazer rampa pode fazer que tá tem um porca tem um porca mano tô com medo esses cara invertir mano não relaxa relaxa tem um eu passo a janela passo a janela passo a janela é teu é teu é teu vou recuar velho quando eu não vou colocar o outro lado basta a rampa tem um a opa a opa a opa vou fazer a gente vai na palá a opa a gente azul a foto de que olha aqui tem que na porta não tá não não boa morreu 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 a rampa a competição de um elo picotado pelo topo portinha 1, out, 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 colado direita botou o recuo para a escada, está na escada um out portinha o chintinha está red, e a janela 9, está escala dois rampas, dois rampas, dois rampas escutei aqui já estou vendo, na rampa aí na frente não vejo escutou errado mano então foi o cara que voltou então tudo bem, mas aí não é dois, é um só ele saiu e não era esse mano ele, tipo, estava a janela e voltou a rampa entendi que tinha os dois, foi mal inicio da rodada vou com a lixeira e fazer um ane de banho lá tem baléria é uma ameaça, fábio inimigo atingido pegou um esgoto, cuidado na volta toma a cana caída, toma a cana caída toma a cana caída, toma a cana caída boa, 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 safe, safe cara, eu peguei ele lá na escada do esgoto, lá do bug em mira ali oh, veio um aqui dentro do bom para acertar um para a gente boa vitinho ta contigo, ta contigo sem medo, não pode ser feliz boa vitinho banheiro né, não sei lá ah, ta banheiro ta banheiro, ta banheiro, ta banheiro não dei tiro voltou, voltou, ta marcando o costa ai ganhado deu tiro, deu tiro pode ser, pode ser, pode ser o que bravo venceu vamo fazer um frente, esses caras ai que eles não jogarem o segundo lado inicio da rodada é só jogar do jeito que ta jogando sem afovar to com o neide pra rampa vou marcar o pin aqui na arma to com o neide pra rampa acho que eu errei a neide acho que eu errei a neide passou janela, passou janela to neide rampa flag, flag já tem na flag entrou, entrou B tem pra A também mano dois, dois, dois B ta red A meu Deus peguei que tava na A mano, os três entrou com o B tava tava na vantagem tava na vantagem dei tiro, dei tiro nesse dei tiro nesse dei tiro nesse dei tiro, dei tiro é maceira, é maceira plus dois, plus dois sai, ta embaixo da rampa pula os dois, pula os dois equipe alva venceu não da pra perder isso ai não pai três vivo vei calma la não da pra você e dois pra ele ter uma rodada assim mano que, que isso cara ta red a porta, três A três A, três A mais dois, mais dois, mais dois mais dois, mais dois sem medo, sem medo meteu matou mais a red a red a meu Deus do céu mas eu fui jogar cara inimigo atingido tem um pra B ainda tudo desceu troca aí vai pra B escala tem que ficar mais perto inicio da rodada todo round lá em cima ai já era cara daquela porra daquele round que perdeu lá ó toma toma neide no pé Black neide no pé ah que merda já era aqui já B, 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 B já era B, já era B já era B já era B de novo, já era B de novo acertou trocar um jogo ganha drag a equipe alpha venceu não não acertou acertou só que eu sabia que a gente ia perder aquele round ali não com medo de ir em cima do L9 eu fui pô, nem tiro no cara ainda ele vai o que tá full primeiro em vez de o que tá miato não ia comer mano, ia ficar ali esperando não, não vai sem play mano, é matemática então foda red do capeta pininho aqui na rampa red, red, red na porta dois red rampa fica lá eu to dentro da B mano tem dois red cara eu to duto fica lá nos dois tudo não fica ai mano quero ser pq um Senhor e eu vou ficar do outro lado a porta aqui pegando ali o ferro se passar e ele não tá esgoto na direita opinião ele já manjou é a janela o embaixo da rama e o outro o o o o Boa, boa, boa. Boa, caralho, ganhamos. Esse é jogador de AK, esse aí, AK. Mano, só não dá, cara. Pera aí, cara, tô pelando você. Nada, não vejo nada. Mas pra esquerda já foi, no 12. Então respawn você, mano. Então respawn. Só dá pra ver se tem duto, mano. DUTO 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 EQUIPẻ habilidade extras. Não, ele falou duto, desceu com costas. Porra eu, crio, caiu com o lixeiro. Vou entrar aqui e ver a mesma coisa, vou niecer ali e o feinho. Peguei todos os First CK, naquele moleque. Tem dois, tem um no mesmo... a direita do banheiro desceu dois para baixo da rampa fiz uma, faz outra, faz outra em seguida um direita do banheiro e dois embaixo da rampa tem um aqui Kony, que vontade não, fica fácil, só sai daí daí é pré-fire, sai daí é, pode ser, dentro pode ele deve ter bugado e voltado para o banheiro caiu o outro agora para baixo da rampa fica só falando aí mano, o negócio está aí um janela matou a janela fez nade de fundo, freg vou fazer uma nade lá embaixo do bombe entra a rampa, você já fala no 12 pai avisa quando entrar aí que eu faço uma nade faz, faz, faz eu vou recuar ajuda um B aqui tá no duto ou Paulinho vou fazer nade rampa estou escutando hein vai inverter hein vai lá, deixa eu ver quem tá aqui mais uma nade de B derrubou meu peguei tem um red no vou te kill a porra venceu o cara me deu pra ele o cara me deu o cara me deu o cara me deu